e meus queridos muitos amigos depois desse vídeo aqui vão pedir demissão dos seus empregos amanhã olha o que eu vou mostrar para os amigos aqui pessoal nichos inéditos nesses países que eu nunca mostrei aqui no meu canal do YouTube com RPM altíssimo e eles estão sozinhos nesses países olha só o único vídeo mais de 50 mil reais por mês e eu vou te provar aqui nesse vídeo o amigo vai deixar CLT nesse vídeo aqui o que eu mostro aqui ninguém mostra é a estratégia principal dos americanos hoje para viver de canal Dark monetizar rápido uma semana e eu vou te provar isso aqui nesse vídeo aqui eu tenho um recado importante para quem não assistiu o vídeo de ontem eu vou começar a responder os mentorados agora em grupo vai ser grupo pessoal por três horas e meia eu preciso de 10 mentorados eu vou começar a responder quem tá aqui na fila para me fechar definitivamente a partir da semana que vem eu começo a entrevistar os mentorados faturando 30 40 mil por mês eu não sei quando é que eu vou retornar com as mentorias agora então presta atenção nesse recado aí que que eu tenho para os amigos aí é urgente o que eu vou falar para os amigos aqui olha o que eu resolvi fazer meus queridos para ajudar mais 10 amigos a fazer a mentoria comigo isso é inédito eu nunca fiz isso aqui no meu canal do YouTube hoje eu vou fazer o amigo e amiga que tá assistindo esse vídeo se aposentar com o YouTube em uma semana eu vou te pegar pelo braço depois desse vídeo aqui pela mão também os últimos 10 mentorados para mim poder fechar definitivamente a primeira turma dos mentorados porque eu não tenho mais condições de fechar mais nenhuma mentoria com ninguém vai ser só nesse vídeo aqui para quem chegar na fila pessoal eu vou dar mais um desconto a próxima turma que eu voltar com as mentorias eu não sei quando que vai ser de novo porque eu preciso entrevistar todos os mentorados que estão faturando 30 40 mil por mês com canal Dark eu não sei quando é que eu vou retornar de novo com as mentorias pessoal e quando eu retornar vai ser pelo valor de 1500 reais e olha só meus queridos os 10 mentorados que forem fechar comigo hoje tá olha o que eu vou fazer eu vou dar mais um desconto os últimos 10 mentorados eu já vou falar o valor aqui e essa mentoria não vai ser uma mentoria de uma hora os últimos 10 mentorados eu vou fazer em grupo vai ser um grupo de 10 mentorados os últimos mentorados da primeira turma vai ser uma mentoria gravada de três horas e meia três horas e meia e eu vou passar para vocês sete nichos de canais Darks com RPM alto que eu não mostro aqui no meu canal do YouTube nem para alunos pessoal e agradeço de antemão compressão dos amigos porque vai ser um outro acompanhamento vai ser um outro suporte eu vou te pegar pelo braço meu querido e minha querida eu vou te entrevistar aqui no meu canal do YouTube também o sucesso de vocês é meu sucesso eu vou criar maior comunidade de monetização esse ano aqui no YouTube no meu canal do YouTube então eu vou estar passando muito mais informações se eu fosse fazer individual por uma hora essa que é a verdade pessoal são sete nichos três pesquisas avançadas de mercado e ainda é gravada a mentoria e o mais importante é que depois dessa mentoria o amigo e amiga todos que forem ser forem ser meus mentorados tá vai participar do grupo dos mentorados lá dentro do suporte do WhatsApp e lá dentro eu vou estar passando os meus canais Darks que eu tenho monetizados em vários países só para quem for mentorado eu vou estar passando esses meus canais e no mais a gente vai se ajudando sempre sempre lá no meu suporte o suporte dos alunos tá e olha só vou encerrando com o café Dark do empreendedor digital para mais informações da minha mentoria link aqui embaixo na descrição tá corre meus queridos é a chance do amigo e amiga se aposentar e viver de canal Dark nunca mais precisar da tua CLT largar o emprego mandar para o espaço jogar no lixo a tua carteira de trabalho o segredo agora eu vou encerrando meu café Dark só vou vir meus queridos pede demissão amanhã do teu emprego muitos amigos que forem assistir esse vídeo de hoje vão largar CLT pessoal o que eu tô mostrando aqui nesse vídeo nessa sequência de vídeos é inédito tá isso aqui vai aposentar um amigo muito rápido rápido olha o primeiro canal Dark que eu quero mostrar para os amigos e vou te mostrar a estratégia desses canais e como que tu vai modelar esse canal Dark no final e quais canais que tu vai modelar dos Estados Unidos para esses países aqui o primeiro canal Dark que eu quero mostrar para os amigos aqui nesse vídeo ele só tem 52 vídeos tá conforme tá aqui no social Blade já estou aqui para antecipar para o vídeo não ficar longo demais e ele já tem mais de um milhão e quatrocentos mil views nos últimos 30 dias fazendo ali praticamente só um vídeo por dia vídeo de nove minutos dez minutos vídeos curtos canal Dark de preguiçoso que não tem nem legendas automáticas no vídeo só a voz e uma imagem estática tá impressionante e tá monetizada eu vou te provar porque eu tenho a extensão aqui pessoal mais de cinco mil dólares olha só nos últimos 30 dias tá e é o valor mais alto que tá aqui pessoal é um canal Dark que não baixa de dois dólares três dólares de RPM eu tenho mentorados que tem esse tipo de nicho monetizado em outros países também na Europa e tá pagando eu faço cinco dólares de RPM o YouTube e o social Blade aqui esse valor mais alto eu já provei para os amigos que é canal Dark que tem RPM de três dólares então esse valor mais alto aqui tá se fosse no Brasil eu concordo com os amigos que seria o valor mais baixo não é o valor mais alto aqui eu falo por experiência própria dos meus canais Dark dos meus mentorados e de alunos nos últimos 30 dias com 52 vídeos tá esse canal ele só faturou mais de 30 mil reais se eu faço aqui do Brasil o YouTube ele faz o câmbio da moeda ali ele nos vai nos pagar em real né tá dando mais de 30 mil reais pessoal o único canal Dark que tu pode ter quatro cinco canais desse em vários países canal Dark de milionário pessoal esse cara em menos de um ano ele vai ficar milionário eu tô falando para os amigos nós vamos para o topo juntos agora em 2024 olha o canal Dark que eu vou mostrar para os amigos aqui o amigo já deve estar desconfiado de qual nicho que é tá é um canal Dark que conta histórias fictícias reais geralmente as histórias fictícias tá estão modelando dos Estados Unidos não precisa nem reescrever esse canal Dark pessoal é da Ucrânia tá adianta mas esse canal ele foi criado em 2021 beleza só que ele trocou o nicho pessoal ele trocou o nicho ele foi criado em 2021 e pegou um canal que tava parado e começou a fazer esse tipo de nicho conteúdo agora há três meses atrás só tem 53 vídeos aqui se a gente for nos vídeos mais antigos olha só o vídeo mais antigo de três meses atrás olha só olha só dois mil dois mil depois ele foi aumentando o engajamento pegou quatro mil aqui ó lá no lá no no oitavo vídeo ele já começou a bombar pegou 13 mil depois aqui ó lá pelo décimo vídeo 27 mil e aí foi só isso aqui de dois meses atrás bateu mais de 141 mil visualizações tá pessoal esse aqui de um mês atrás 48 mil views tem vídeos aqui viralizando nesse canal ele tá com engajamento alto ele faz praticamente um vídeo por dia um vídeo de oito horas atrás bateu cinco mil 23 mil olha só 23 mil 47 mil 46 mil 87 mil e só tá crescendo só tá crescendo 43 mil inscritos monetizado eu tenho extensão aqui pessoal se eu clicar na extensão e pedir para checar olha já tá checando se ficar verde aqui ele vai dizer que tá aprovado o canal a monetização olha só aprovado monetização aprovada eu tenho essa extensão aqui pessoal e olha só como que é um vídeo desse canal simples eu vou dar play não tem legenda automáticas nós vamos para o topo não vou botar a mão na grana em 2024 e quem for meu mentorado eu vou te pegar pelo braço e pela mão meu querido eu vou te aposentar em uma semana duas semanas porque tem nichos aqui que eu só mostro para mentorados tem países que eu só vou mostrar para mentorados os meus mentorados vão ter acesso aos meus canais darks também vai ser um outro acompanhamento um outro suporte e quem quer aprender a pesquisa avançada de mercado dos americanos meu treinamento tá aqui embaixo com aulas atualizadas lá são três horas de pesquisas avançadas de mercado pessoal vamos para o topo corre e o meu treinamento eu vou subir o valor essa semana eu já tô adiantando para os amigos aqui eu não vou mais segurar esse valor tá corre eu tenho só mais 10 vagas que eu vou começar a responder todo mundo hoje para quem quiser fazer a minha mentoria em grupo presencial online por vídeo chamada por mais de três horas pessoal olha só esse vídeo aqui eu vou dar bem para os amigos verem meus queridos não dá nem para acreditar uma imagem estática monetizada eu provei para os amigos não tem nem música de fundo pessoal porque porque não tem concorrência ele tá sozinho praticamente na Ucrânia eu não achei outros canais pessoal e todos os canais ali alguns que eu achei todos viralizando muito rápido porque tem pouca concorrência então quem chegar hoje também na Ucrânia fora os outros países e nichos que eu vou mostrar aqui na sequência fica aí até o final que o amigo vai se surpreender hoje com esse vídeo tu vai pedir demissão do teu emprego amanhã pessoal eu tô falando sério olha só não tem até o final aqui ó eu tô com o mouse aqui ó na barra de rolagem aqui do da linha do tempo aqui olha só até o final a mesma imagem impressionante o canal só tem 52 vídeos e o primeiro vídeo já finalizou já pegou mil vídeos ali o primeiro vídeo há três meses atrás e só tá bombando olha o próximo canal da ar que da lista aqui o próximo país olha só pessoal olha só próximo canal da ar que da bielorrússia pessoal mais de 63 milhões de visualizações e esse nicho é um outro tópico conta histórias ali também fictícias reais geralmente fictícia tá às vezes pode até até de fórum lá do reddit.com tá é um site que eu já mostrei aqui mas não precisa ir lá nos fóruns pegar essas histórias tu pode modelar 12 estados unidos os caras estão pegando de lá tá esse aqui é um outro tópico é um tópico de histórias mais picantes sobre relacionamento tá olha só ele coloca na capa né uma ali uma mulher ali mais chamativa sensual tá que não tem problema tá monetizado aqui tá tu não vai ter problema com de monetização ele faz vídeo aí praticamente também um vídeo por dia e todos ali ó 15 mil 11 mil 18 mil 15 mil tá viralizando também na bielorrússia é um outro país ali da europa também tá pessoal geralmente o continente da europa já falei para os amigos na pesquisa avançada de mercado são países que tende a ter o rp mais alto ali mais opções de países com rp mais alto tá olha só histórias curtas pessoal de cinco minutos cinco minutos oito minutos só que tu pega lá dos EUA para modelar colocando ali ó uma imagem do pexels um vídeo do pexels do pixabay de fundo não tem nem legenda automática tô com maus em cima aqui olha só não tem legendas é só a voz da pessoa nós o canal dark de preguiçoso pessoal não tem nem letras legenda aqui na thumb é só uma imagem de uma uma mulher e um título chamativo é só pegar e traduzir né para o português ali que vocês vão ver o que qual que é o tipo da história né olha só pulei entre as pernas por interesse tirei e roube e fiquei a o hobby né e fiquei agradavelmente surpreso ó então são histórias mais picantes aqui é um outro tópico de histórias o primeiro canal que eu mostrei ali da Ucrânia é histórias reais emocionantes tá pessoal que acontece na vida das pessoas tá esse aqui já é um tópico mais voltado para relacionamento sensual de histórias eu tô falando meus queridos a hora e agora e esse canal aqui olha só nos últimos 30 dias sempre sempre bate mais de um milhão também mais de quatro mil e oitocentos dólares pessoal pessoal é impressionante olha aí tá dando muito mais de 20 mil reais por mês eu tô falando pessoal hoje tá muito fácil pelo menos uns 10 mil reais por mês o amigo se aposenta vai pedir demissão do teu emprego hoje aqui nesse vídeo olha o próximo canal Dark aqui da lista olha só o próximo canal Dark produto que eu vou mostrar para os amigos pessoal olha só mais de 30 mil inscritos tá é um canal Dark da Grécia tá ele já tem mais de 7 milhões de visualizações também tá bom ele faz praticamente ali dois dias por dia não precisa fazer dois dias por dia tá mas é fazendo um vídeo ali e ele tá praticamente sozinho com histórias emocionantes aqui na Grécia não tem muita concorrência também não tá pessoal com histórias emocionantes aqui na Grécia tá e a Grécia tem um RPM muito alto aqui para esse tipo de nicho tá então tem que chegar hoje na Grécia na Grécia com histórias emocionantes reais sobre relacionamento traição também tá vai bombar na Grécia tá então é um exemplo que eu tô mostrando na Grécia que é outro país da Europa também com RPM muito alto lá na Grécia poucos concorrências e todos os canais desse tipo de histórias emocionantes tá viralizando e bombando na Grécia olha o próximo canal Dark nesse país pessoal também de histórias emocionantes tá faz ali um vídeo por dia também praticamente sozinho nesse país da Europa é um outro país tá pessoal a Tcheca tá vendo mais de 2 milhões de visualizações e olha a data de criação desse canal Dark 2024 pessoal só tem 182 vídeo vídeo por dia desde janeiro praticamente ele monetizou em fevereiro desde fevereiro 2024 esse canal Dark tá monetizado na Tcheca eu tô falando pessoal nós temos que sair da bolha da fila fazer a pesquisa avançada de mercado canal de histórias também ali ó esse aqui ainda coloca legendas no vídeo tá tô passando aqui em cima para os amigos verem tá modelando dos Estados Unidos pessoal olha só nos últimos 30 dias mais de meio milhão de visualizações mais de dois mil e seiscentos dólares pessoal é um canal que ganha fácil ali brincando mais de 10 mil por mês na Tcheca eu tô provando república Tcheca pessoal não dá nem para acreditar tá o dia com amigo e amiga aposentar eu poderia hoje parar com os meus com meu canal Dark aqui no YouTube tá pessoal na verdade com meu canal principal aqui o Jonathan Machado e viver tranquilamente dos meus canais Darks hoje quem é meu mentorado sabe disso pessoal mas o sucesso de vocês é meu sucesso eu vou criar a maior comunidade de monetização do YouTube em 2024 esse é meu objetivo esse é meu objetivo nós vamos pro topo juntos tá pessoal e o último canal que eu quero mostrar da lista aqui para o vídeo não fica longo se inscreve agora no meu canal ative o sininho porque essa semana eu vou entregar muito canal Dark muito nicho de graça em vários países eu tô entregando de graça aqui para os amigos pessoal muitos amigos que forem assistir o meu vídeo hoje vão pedir demissão amanhã dos seus empregos muitos e nem meu curso fizeram e nem meu mentorado é essa que é a verdade olha só o próximo canal Dark da lista aqui pessoal esse é o único canal Dark nesse país tá que eu achei que eu achei até a data de hoje eu não sei quando é comigo tá vendo esse vídeo qual que é a data mas até a data de hoje é o único canal que conta histórias emocionantes também modelando dos Estados Unidos tá e é o país da Holanda ó países baixos tá isso aqui é na Holanda mais de 59 milhões de visualizações desde quando ele foi criado pessoal tá o canal bomba só que brinca de fazer 20 30 mil por mês também contando essas histórias aqui que tu pode pegar lá os Estados Unidos ah mas como é que eu posso achar esses canais eu vou mostrar para os amigos aqui na sequência os canais que tu pode estar modelando milhares de canais que tu pode estar modelando para esses países aqui lá dos Estados Unidos olha só por exemplo como que eu acho lá nos Estados Unidos pessoal fazendo a pesquisa aqui no YouTube essa pesquisa mais avançada que é uma das técnicas da pesquisa avançada de mercado é só por exemplo aqui em português tu vai digitar aqui ó histórias emocionantes reais mais ou menos isso pode colocar outras palavras aqui ó e aí tu vai pegar e vai pegar a tradução do inglês tu vai voltar lá no YouTube vai colar aqui histórias emocionantes reais e vai pedir para pesquisar pessoal olha só ele vai começar a te dar essas histórias emocionantes aqui de vários canais dos Estados Unidos que tu pode estar modelando olha só tudo história real emocionante entendeu tem vários canais aqui tá é só ir baixando que tu vai ver que a câmera tá muito parecida também com da Holanda ali tá e vai descendo vai descendo que tu vai achar mais tá olha aqui vai aparecendo histórias emocionantes aqui ó mais um canal aqui tá ó tem até histórias de terror aqui no meio tá é outro tópico também para te poder contar essas histórias tá então pessoal é mais ou menos isso tá que a gente vai fazer ah eu quero o tópico relacionado a traição tá é só colocar aqui ó histórias traição né mais ou menos isso aqui no meu filho a minha esposa a minha esposa ó e coloca a palavra reddit no final também se quiser olha só vou lá copiei aqui a tradução do inglês vou lá de novo no YouTube aí já é um outro tópico voltado para a traição relacionado olha o tanto de canal que tá vendo já aparece uma mulher aqui na capa isso aqui é tudo traição a minha esposa me traiu aqui mais canais mais canais que tu pode modelar e levar para esses países na fora entendeu pessoal é mais ou menos isso entendeu e é só pesquisar aqui histórias picantes entendeu sobre relacionamento algo do tipo também histórias picantes de relacionamento algo do tipo que é um outro tópico que eu mostrei dos canais ali no começo tá é histórias de terror também tá pessoal a adianta mais história infantil será que bomba bomba também se não tiver muita concorrência lá é que o público infantil geralmente para canais infantis o vídeo pessoal o YouTube tem de apagar rtm mais baixo tá então eu não eu não eu é um tipo de canal dark que eu não eu não não faria tá por causa do rtm que é mais baixa agora esse tipo de canal dark não pode pegar rtm alto em vários países ali né que tu for pesquisar fazendo a pesquisa avançada de mercado para poder pegar para isso com rtm alto altíssimo tá então é mais ou menos isso pessoal veja amigos no próximo vídeo copia e cola eu vou encerrando com meu café dark urra o segredo agora é outro meus queridos e aí e aí e aí e aí e aí e aí